O Ministério Público de Minas Gerais abriu edital para o preenchimento de duas vagas de estagiários de graduação em Direito na Coordenadoria Regional de Inclusão e Mobilização Sociais do Noroeste de Minas, com sede aqui em Paracatu e também a formação de cadastro de reserva. Bem, o candidato deve estar matriculado e frequentado a partir do quinto período de Direito, ter disponibilidade de seis horas diárias de segunda a sexta-feira no período da manhã ou da tarde, ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário do Ministério Público, não ter exercido anteriormente o total de dois anos de atividade de estágio de graduação em Direito no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Pois bem, as informações referentes a este processo seletivo serão divulgadas no portal do Ministério Público, pelo endereço eletrônico, anote aí, mpmg.mp.br barra portal.